Quero ir para Brasília conversar com a nossa Luciana Verdolim porque ela tem mais informações dessas imagens também, né Lu? Bom dia. Bom dia Paulo, bom dia a todos. Olha, o interventor na segurança pública aqui do Distrito Federal, Ricardo Capelli, ele até comentou essas imagens. Ele disse o seguinte, as imagens das câmaras do Supremo Tribunal Federal confirmam a ausência de planejamento e uma execução, no mínimo, absolutamente fora dos padrões. Tudo será apurado e a lei será cumprida. Há uma lista imensa de nomes de investigados. Cada hora a gente vê aí uma pessoa sendo presa, sendo identificada e imagens dos circuitos internos. Lá do Supremo Tribunal Federal, aqui do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, continuam sendo utilizados para essas investigações e a avaliação é de que vai ser possível investigar quase que a totalidade, identificar, melhor dizendo, quase a totalidade das pessoas que invadiram esses prédios públicos, depredaram o patrimônio público, quebraram obras de arte, destruíram obras aqui do governo, do executivo e legislativo. A polícia legislativa está muito preocupada com relação à possibilidade de manifestações na semana que vem. Até por conta disso, o interventor também tem feito questão de lembrar, de garantir que a segurança vai ser reforçada em toda a esplanada dos ministérios, na volta dos trabalhos, tanto do Congresso Nacional quanto do Supremo Tribunal Federal. Porque na semana também, o Supremo retoma as suas atividades. Até por conta disso, a correria é grande para deixar tudo pronto para que, minimamente, o Supremo Tribunal Federal tenha condição de retomar os seus trabalhos. O plenário está sendo reconstruído, as vidraças estão sendo instaladas, novos vidros estão sendo instalados. Agora, tem uma dificuldade grande, porque como quebraram muitos vidros, a empresa que está fornecendo esse material, inclusive, está tendo dificuldade em entregar a totalidade desses vidros. Aqui no Palácio do Planalto, algumas vidraças ainda permanecem sem vidros, exatamente porque a empresa não está dando conta de atender ao pedido integral que foi feito por todos os prédios que foram invadidos naquele fatídico domingo, dia 8 de janeiro. Mas a expectativa, a meta é de que na semana que vem, tudo esteja pronto com policiamento reforçado. E o grande questionamento que se tem é que a Polícia Militar aqui do Distrito Federal é muito preparada. Ela atuou bravamente, isso a gente tem escutado principalmente lá no Ministério da Justiça, a Polícia Militar atuou bravamente durante aquelas manifestações de 2013. Então, eles têm uma preparação grande, o efetivo é bastante competente e o objetivo nesse momento é saber o que aconteceu naquele domingo, porque a gente viu aí a Polícia Militar praticamente sem qualquer ação diante dos manifestantes. Então, aqui no Palácio do Planalto, o próprio Gabinete de Segurança Institucional já admitiu erros aqui dentro da segurança do Planalto, mas disse que os erros começaram lá na Esplanada dos Ministérios. começaram exatamente no bloqueio que não foi feito para evitar que os manifestantes passassem rumo aqui ao Congresso Nacional e à Praça dos Três Poderes. Está aí as informações da nossa Luciana Verdolim. Obrigado, viu Lu? Qualquer novidade você aciona a gente por aqui. Fê, você me pediu, por favor? Não, eu acho que na verdade, eu acho que o que a gente mais quer é que resolva logo essa situação e que isso seja realmente sanado, né? Porque o que nós assistimos no dia 8 de janeiro, que já entra aí como um marco histórico para o Brasil, infelizmente, eu acho que agora o que cabe realmente é trazer a nossa dignidade de volta e principalmente lá no Palácio do Planalto. Como que você viu isso, Mara? A fragilidade, né? A insegurança, porque o Planalto, alguém pensou que pudesse ter toda essa fragilidade na segurança? A gente imagina que seja um lugar absolutamente seguro, quer dizer, vocês podem ir só até aqui. Então essa invasão mostra um enfraquecimento dessa segurança, tem sim alguém por trás, porque até então era tudo tão pacífico, as pessoas ficavam lá na frente dos exércitos, exercendo a possibilidade de democracia, de dar sua opinião, de mostrar para quem estavam torcendo, o que queriam que acontecesse. E de repente a gente vê toda essa violência e acabando com aquilo que a gente preza tanto, né? Que é a possibilidade da gente reclamar os nossos direitos sem invadir o direito do outro. Sem dizer de toda essa arte, essa pessoa então que leva a carta magna e depois devolve dizendo, não, eu só queria proteger. Essa é muito boa. Assim, eu acho que é muito difícil acreditar que tenha sido só problemas técnicos. Porque a polícia militar do DF é a polícia militar mais bem paga do país, é a mais treinada do país, as manifestações, que depois ficou muito claro que na verdade era um ataque, já vinham sendo planejados há muito tempo, tinha data, tinha hora marcada, tinha já um planejamento, já deveria pelo menos existir um planejamento da polícia militar do DF para conseguir manter a ordem e reter o acesso daqueles, entre essas manifestantes, né? Que depois, muito claramente, vimos que na verdade realizaram um ataque, um ataque à democracia, um ataque a toda a estrutura e patrimônio público ali presente. As imagens são muito tristes, né? Porque são patrimônios valiosíssimos que foram completamente destruídos. E as imagens, para mim, deixam muito claro que houve, de fato, o comando, eu concordo com o Zé, é uma estrutura, a polícia militar é uma estrutura militar, então é uma estrutura de hierarquia, de comando. Então, muito difícil colocar a culpa ali, talvez, naquele policial, naquela viatura que abandonou aquele espaço, porque ela estava seguindo algum comando e precisa entender e investigar muito mais a fundo para entender de onde veio esse comando, quem que foram os responsáveis, quais eram as intenções que tinham por trás dessa ação que, claramente, abriu uma avenida, literalmente uma avenida enorme para que os terroristas aí pudessem atacar e invadir a Praça dos Três Poderes e invadir o prédio aí, tanto do Planalto quanto do STF e o Congresso Nacional. O que você acha, Wafá, que vai acontecer agora? Eu acho que os vândalos, eles devem ser, sim, investigados e punidos, só que, ao mesmo tempo, eu me pergunto, assim, todos os dias, né? O que é mais danoso para o Brasil? Esses vândalos que agora ficam usando, que, como você disse, Mara, eles estavam lá manifestando pacificamente? Ou a gente tem um poder tão forte no Brasil, né? Que é o STF e que agora usa como justificativa esses ataques que aconteceram para perseguir toda a direita ou quem, enfim, acredita em uma direita, em uma centro-direita. Então, eu fico me perguntando, assim, às vezes, né? O que é mais danoso? A dona Fátima, que foi lá e fez xixi no banheiro do Congresso, achando que estava mudando o país? Ou, enfim, os nossos ministros que estão aí usando isso como justificativa para silenciar, bloquear a gente nas redes, né? Por exemplo, o senhor, o ministro Alexandre de Moraes, acabou de aplicar uma multa numa empresa privada, que é o Telegram, de 1,2 milhões de reais, porque não cumpriu com o mandato de tirar, né, o Nicolas, um parlamentar. E aí, eu acho isso grave, né? Porque você está atacando uma empresa privada, você está atacando uma empresa onde tem empregos, tem geração de renda e tudo mais em prol de uma narrativa política. Então, enfim, eu me pergunto isso. Agora, agora, não dá para realizar um erro com o outro. Sabe que ontem eu assisti o documentário da Boate Kiss? É impressionante, pessoal. Vocês precisam assistir, porque no final é exatamente o que a gente está passando, assim. O réu se torna culpado. É impressionante. É. Agora, Alexandre, do ponto de vista prático, a gente vai ver essa investigação e a gente pode esperar exatamente o quê dela. Quais são os pontos na sua avaliação dessa investigação que precisam estar mais claros? Olha, primeiro, que, por sorte, está tudo filmado. As pessoas estão sendo identificadas. Então, não é algo que aconteceu no escuro, longe das câmeras. E isso, como diz o ditado, né, fantasma tem medo de luz. Então, eu fico muito preocupado quando começa esse bando de narrativa em relação ao que aconteceu. Houve um caso de terrorismo doméstico, de um vandalismo explícito, que não tem nada de patriótico. As pessoas estão sendo identificadas, entendeu? Você está sabendo quem é. Essas pessoas têm nome, têm história, têm perfis em redes sociais. Essas pessoas declaram suas opiniões políticas há muito tempo. Você tem conversas de WhatsApp. Então, não dava passar pano, né? O que aconteceu foi algo monstruoso, que não tem nada de patriótico. É o oposto do patriotismo, que é dilapidar patrimônio público. Se você acha que tem algum problema no Brasil, proteste. A gente tem que protestar. Agora, isso tem nada a ver com pedir golpe de Estado, não tem nada a ver com quebrar patrimônio público, isso não tem nada a ver com causar prejuízos. Por mais que eu lamente que peças como o de Cavalcante, como aquele relógio, estivessem tão desprotegidos. Eu gostaria que eles estivessem atrás de um vidro, que tivesse algum tipo... E eu lamento e eu espero que, inclusive, essa lição seja aprendida pelas autoridades. Por mais que se reforce a segurança, obras de arte de valor inestimável como essas, elas, infelizmente, não podem estar do jeito que elas estavam. Elas precisam estar com algum tipo de proteção, atrás de um vidro, enfim. E agora está feito que, pelo menos, o que sobrou, o que não foi destruído, que seja protegido. O que eu espero dessa investigação é que se ache quem está na ponta, quem executou, agora que se ache também quem financiou, que se ache quem ajudou a logística, porque é isso que a gente historicamente cobrava dos terroristas islâmicos, por exemplo. Quer dizer, você tem o sujeito lá na ponta que explode a bomba. Agora, quem é que deu dinheiro? Quem é que deu a bomba? Quem é que treinou? Quem é que enfiou minhoca na cabeça daquelas pessoas para o sujeito achar que ele vai melhorar o mundo explodindo um ônibus com criança, enfim. Então, essa cadeia toda que viabilizaram esses atos, ela precisa também ser identificada e exemplarmente punida. Dani, você pediu? Não, eu acho que essa fala do Alexandre Borges foi a fala que melhor resume um posicionamento coerente e que deixa muito claro o que todo mundo deveria ter em mente quando a gente pensa no dia 8 de janeiro de 2023. Foi um ataque à democracia, foi um ato de terrorismo doméstico e todas as pessoas que estão ali envolvidas têm que ser punidas. Concordo também que faltou proteção para diversas obras e patrimônios ali de valor inestimável e que é fruto de um trabalho de pessoas mal intencionadas usando como massa de manobra outras pessoas, por vezes, bem intencionadas, mas que não têm a menor ideia de como a política funciona, não têm a menor ideia do que são as instituições, do valor que tem a democracia. E isso só sabe muito bem quem já teve a oportunidade de viver em um país sem democracia, sem liberdades básicas garantidas. Só uma correçãozinha rapidinho. Eu me equivoquei, eu falei do filme e eu falei o réu se torna culpado. Não, é a vítima se tornando culpada, desculpa. Não, imagina. Eu acho que essa mensagem é muito importante como um grande resumo de tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ah, tem muita gente que vai falar poxa, mas de novo esse tema, pô, move para outro tema. Mas é muito importante a gente conversar, debater e discutir sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro porque foi realmente muito grave e todas as pessoas envolvidas têm que ser severamente... Daniel, outro dia o Alexandre Borges falou uma coisa que eu achei tão interessante, depois a gente até discutiu isso em família, porque Morning Show também é família, né, Paulo? Ah, não sei. Eu também... O Alexandre, ele fez uma analogia e falou do ex-marido que entra na casa e arrebenta com tudo e quebra tudo. E que depois é claro que no dia seguinte, no outro e no outro, obviamente a gente ainda vai falar sobre isso. Não tem como a gente esquecer, porque ficam marcas. Esse... O impacto é... Entrem e quebrem tudo. As pessoas não sabiam nem o que estavam quebrando, nem o valor que isso tudo tinha. Então a gente... A repercussão, a gente vai falar disso muitas vezes, porque a gente tem que falar mesmo, pra que isso, né, nunca mais aconteça.